Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu achei que era boa ideia trazer-vos um vídeo sobre coisas que eu gostava de mudar neste próximo ano letivo, visto que no vídeo passado eu falei um pouco sobre coisas que eu gostava de ter sabido e acho que também é importante falar de algumas coisas que também foram culpa minha. Acho que é bom eu também falar um bocadinho sobre isso e dizer aquilo que eu tenso de mudar este ano. Portanto, vamos começar. Primeiro que tudo, e obviamente vai ser o fundamento de tudo neste vídeo, mas a primeira coisa que eu quero mudar é criar uma rotina decente. Porque o ano passado eu não tinha uma assim muito bem estabelecida, portanto, eu simplesmente acordava a qualquer hora e tentava, por exemplo, acordar o mais tarde possível para não ter de fazer o almoço, como há pessoas que saltam o pequeno almoço. Eu preferia saltar o almoço e saltar o pequeno almoço. Tentava-me super tarde, não era muito produtiva e isso é algo que eu quero mudar este ano. Portanto, uma das coisas que eu vou tentar fazer é estabelecer uma hora para acordar e tentar ter um dia mais produtivo. Acho que, sem dúvida, que isso vai ser algo que me vai ajudar. Relacionado com isto que eu acabei de dizer, outra coisa que eu quero mudar é organizar melhor as minhas refeições. O ano passado eu não tinha muito bem uma forma de fazer refeições, simplesmente cozinhava quando me apetecia e o que acontecia era que muitas vezes não me apetecia cozinhar. Eu acabei por muitas vezes comer cereais ao jantar ou, pronto, comidas rápidas e algo que este ano eu gostava de fazer era realmente melhorar isso, porque eu acho que foi algo que realmente eu não fiz muito bem em alimentar-me da forma como foi ano passado. Tal que eu vou tentar fazer e vou experimentar, não quero dizer que depois seja aquilo que eu acabo por fazer, mas é, por exemplo, num dia da semana preparar o máximo de refeições possível para ver se me consigo alimentar melhor e não saltar refeições. No entanto, eu só queria, pronto, dizer que eu acho que a minha universidade tem um pouco de culpa de me marcar as aulas todas para a hora de almoço, mas... Mas, pronto. Numa última vídeo, que se não me viram vou deixar o link lá em baixo e aqui em cima, eu falei que não era a maior fã da minha cidade. No entanto, eu também tenho uma parte de Guilty nisso, eu não a visitei por inteiro, mas aquilo que eu vim a descobrir é que a minha cidade é Sheffield, para quem se estava a questionar há algum tempo. A parte sul da cidade é mais pobre e a parte norte é mais rica. Eu vivo na parte sul e a minha universidade é na parte sul. Eu acho que é normal que eu não acho que seja assim tão bonita, mas algo que eu quero fazer este dia, nem sem dúvida, tentar explorar um bocadinho mais e ir mais à parte norte da cidade. E a forma como eu quero fazer isso também, mesmo que, por exemplo, às vezes não me apeteça, é fazer caminhadas e exercitar-me dessa forma, por exemplo, e vou visitar e assim faço caminhada, volto para casa e visito os sítios. Por último, algo que eu quero tentar mudar é inscrever-me numa escola de ballet. Eu ano passado fazia ginásio na minha residência, porque tinha um ginásio. Esta onde vou ficar este ano não tem ginásio, por isso acho que é a oportunidade perfeita para ir à procura de uma escola de ballet e voltar a fazer ballet, ou então inscrever-me numa society e talvez ir para a Sheffield Reader. Mas sem dúvida que eu quero focar-me um bocadinho mais em fazer algo relacionado com dança, que não fiz o ano passado. Quero continuar também a fazer algum exercício, tentar fazer em casa, apesar dos quartos não terem muito espaço para o C. E é, mostly, isto que eu quero mudar e que são as coisas que eu sinto que o ano passado não correram tão bem. Eu tive muito tempo no quarto e eu sinto que, acima de tudo, eu preciso de me distrair e preciso de me ocupar. Obviamente que quero ter um emprego e é algo que eu vou tentar ainda mais do que tentei o ano passado. Literalmente, quanto menos fazemos, menos queremos fazer. E ter um emprego também me ajudar, se calhar. Além de ocupar o tempo e me ajudar a organizar-me. Chegamos então ao fim deste vídeo. Eu espero que tenha sido tudo para vocês e para quem, se calhar, também quer mudar uma coisa e não se sabe por onde começar ou precisa só de uma inspiração e uma motivação para o fazer. Portanto, se precisam disso, eu estou aqui e eu também o vou fazer. Portanto, estamos juntos. Não se esqueçam de subscrever e de me seguir nas redes sociais e... vemos-nos no próximo vídeo. Tchau! 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 E aí